Boa, Davi. Pegou. Puxa, puxa. Puxa, Davi. Puxa, Davi. Não acredito. Não acredito. Olha isso, velho. Puxa agora. Olha isso que é do Davi, galera. Soft com um pedaço de galho. Olha, Gil está aqui na frente, limpando o caminho. Tira o galho dele. Eu estou aqui por dentro. Hã? Estou aqui dentro. Puxa com as duas mãos. Joga agora, vamos ver. Daquele jeito, hein? Joga. Aí sim, hein? Olha. Vai pegar uma pera hoje, se Deus quiser. Uhum. Se Deus quiser, eu pego. Um pacu, um cachara. Aí nós vamos. Bora, Davi. Bora. O parceiro está limpando ali. Limpando o caminho. Pai, que trampo, hein? Aí erra e acerta o caiaque. Já entra água e já acaba a pescaria. Aí sim. Olha, galera. Que coisinho bom. Botei um piau, hein? Tirar putanga. Fazer uma cevinha aqui, hein? O que vocês acham? Será que vira fazer uma cevinha aqui? Acho que vira. Vira, Davi. Encheu de mato? Isso. Passou. Passou. Abaixa aí, Davi. Abaixa aí, Davi. Cuidado. Onde a vara? Para não quebrar. O que travou aí? Sai, cadê? Aí passou. Rapaz, que saça mesmo. Que saça é essa, moço? Passa por cima do mapa, Davi. Passa ele por cima de si. Passou? Aqui. Passa ele por cima aí. Passa. Já está entrando água aqui. Na onde? Aqui. Aí no caiaque? Não, mas a água sai. Aí, agora sim. Agora vamos pescar. Olha, tem a plantinha aqui. Não, tem que pegar, mas tem que pegar. a nossa grande boa 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 tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui tá aqui olha o tamanho segura aqui segura aqui segura 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 vai te arrastar tá pulando aqui ó Davi não tem a daqui para o tio pode enrolar daqui para o tio aí aí cara bonito hein a gente olha a mãe foi embora o almoço foi embora vou pegar outro vai arremessar nos cantos boa Davi joga nos cantos joga devagar joga ali joga devagar dando um toquinho boa assim mesmo show de bola senta aí senta aí para a gente passar aqui É. Abaixa. É que abaixa. 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 o dia de estar apenas começando não hoje é nosso dia sim Davi tem que pensar positivo essa era grande é isso joga vai joga enrola Boa Davi pegou puxa 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 Davi puxa Davi não acredito não acredito não acredito olha isso velho olha isso velho olha isso velho não acredito não acredito cara eu joguei ó louco cara segura Davi segura ela olha galera que massa velho aí sim Davi olha aí galera isso aí ó meus ensinamentos deu certo graças a Deus grudou ali ó saiu pra fora aqui ela tá saindo pra fora dele olha lá não ela não vai escapar mais não esperar o agilso vim esperar o agilso vim ele pega aí deixar na água deixar na água olha aí galera jogando vai dele cara do céu eu posso dar uma resposta para as galerinhas pode é o gente se o canal do teatro abrir é é é se o canal do teatro bater um milhão ele vai abrir um canal para mim tá foi coisa de louco cara eu joguei não bateu ele jogou ele jogou no mesmo lugar eu vi ela vindo cara olha que grande hein pera cara aquela hora a gente falou Davi vai garantir o almoço e pegou e pegou cara olha aí e não vamos passar mais fome tira aqui para a gente que enxerguei que massa hein rapaz eu só tô mirando só tá mirando na boca dela Davi ai meu Deus peguei a Jusceli passa a vara para ele Davi ai eu tô jogando vai dela é só solta ali aperta 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 a perda de aperta para aí no barranca ali ó para baixo para aqui no barranca cuidado vamos parar naquela para ele tirar uma foto dele e que massa cara eu vi ela vindo a Jusceli rapaz do céu e aí sim Davi e aqui foi foi aqui ó e tem tem bastante caraca o tamanho da perda que o Davi pegou E aí E aí que massa velho pegou no principal no principal no principal ele pegou desce aí Davi e foi e caraca né toca aí parabéns primeiro peixe na artificial primeiro peixe na artificial cara primeiro peixe Davi foi fera agora agora a gente vai ter o frito ou sashimi né sashimi não fazer um frito hoje os dois então os dois tá fechado ali galera tamanho da pirapatanga manda um abraço aí para o pessoal do canal galera tamo junto e tal como que você tá como você tá se sentindo eu tô bem aqui e vocês aí na casa de vocês não não fala assim do peixe a sensação foi massa tá feliz e eu filmei tudo cara foi show de bola é isso aí galera vamos continuar pescaria eu a Jusce Davi eu vim ensinando Davi desde lá de cima primeira vez que ele vem de caiaque ele veio aqui atrás aqui ó bem grande confortável aqui ele tá escorando as costas aqui filé é demais e tá aí o resultado da pescaria dos ensinamentos levante aí Davi vira ela aí olha aí galera primeiro peixe dele show de bola vamos descer peguei ae agora sim oi é boa hein oi é cara ele tá voando não é não ele pula é para a putanga ela é assim mesmo oi é é agora sim a gente vai fazer um almoço top rapaz do céu oi bonito agora vai fazer o almoço agora fazer o almoço o alicate, o seu está aqui está escapando, vou colocar ele dentro do barco escapou, escapou aqui dentro, ainda bem olha aí galera agora sim, vamos fazer um frito e um sashimi olha aí galera, a gente deu uma paradinha aqui para fazer o almoço achamos uma prainha top o Davi está aqui já limpando o peixe limpando não, ele só está lavando aqui a gente vai fazer um sashimi e um frito cadê o outro peixe Davi? está ali olha aí galera, a Gil está ali, vai fazer o sashimi olha aí galera aí eu vou fazer o frito isso aí, paramos aqui, tem uma cadeira ali para a gente sentar derrubou o peixe? lava de novo está aqui colocamos o caiaque aqui olha que lugar bonito, uma curvona vou parar o fritinho aqui para a galera só o flete só no flete aí você pega a faca aqui, vai deitando e vai tirando essa parte vermelha aqui, ela dá um pouco de gosto no cachiminho então não é nem o que danza ela aqui de sal olha só, se der um pote aqui deixa só a pele aí você já vem no encontro da pele aqui aí você vai tirando dá um pouquinho de sal olha só esse peixe frito aqui é o dos bons mais sal a costelinha aí ó bora colocar o limão Davi está ali arremessando viciou na isca artificial Davi bom demais? bem a Gil está ali cortando o sashimi já isso aí isso aí galera pescaria não foi muito fácil não mas o peixinho frito o sashimi vai ter e foi bom demais hein a gente desceu nesse caiaque aqui eu e o Davi só foi preservada galera massa demais agora vou colocar a tampa aqui chacoalhar fica lá aqui it pensou que ela vai ter lá na te�érbio aqui que ela vai ter lá e a única que ela vai ter lá tem que não dar uma mais que ela vai ter lá aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O Davi não para de arremessar. Fica batendo isso para todo lado. Joga aí, Davi. Vamos ver. Joga. Ó, tá aprendendo. Coloca um limãozinho para a gente aí, Gilson. Aqui ó, já até aprendi a desembolar. Até aprendi. Tá ficando profissional já. Ó, Gilson que te ensinou, né? Certeza. Cadê o outro limão? Eu não vou eu não, moço. Eu não sei embolar, não. Não desembolar. Aí, galera. Se liga só. Costelinha de praputanga. Davi. Vem cá comer, chega de pescar um pouco. Conseguiu desmontar a carretilha, olha lá. Não, não coloca aqui não. Coloca lá no caiaque. Coloca na terra, vai estragar. Bom demais, galera, ó. Pega esse, não tem espinha. Segura. O que você tá achando do peixinho frio daí? Bom? Bom demais? Esse peixe frio é o que você pegou ou não? Não. Qual que é o seu? O que foi o sashimi. Ah, isso. Guri viciou no sashimi, cara. O que você tá achando do peixinho frio daí? Não. O que você tá achando do peixinho frio.